A série Por Dentro do TRT2 começa 2014 no quinto andar da unidade administrativa 1. Desta vez, nós vamos virar a câmera. Você vai conhecer melhor como são feitas as nossas reportagens e também outros serviços realizados aqui na Secretaria de Comunicação Social. A Secretaria de Comunicação Social, como um todo, tem um papel que vai muito além da simples divulgação de informação, como muita gente pode pensar. A gente gerencia o fluxo de informações dentro aqui do tribunal, interno e externamente. A gente zela pela imagem, pela reputação da instituição. E a gente contribui para a transparência, para a publicidade das ações do órgão. Tem o trabalho também de integração dos servidores de comunicação interna, motivação dos servidores para o trabalho dos magistrados. A Secretaria de Comunicação está diretamente ligada à Secretaria-Geral da Presidência. Seus 20 servidores estão distribuídos em quatro sessões. Assessoria de imprensa, fotografia e publicidade, redação de conteúdo e telejornalismo. As reportagens em vídeo do TRT2 são produzidas na sessão de telejornalismo, assim como as transmissões do pleno e a gravação e edição de cursos, palestras e eventos. Uma vídeo-reportagem envolve, no mínimo, quatro funções diferentes. Produção, que envolve acompanhamento das gravações, providências. Tem a reportagem em si, onde o repórter faz o levantamento de informações, faz as gravações. O processo de edição, onde se vai escolher as imagens e fazer a finalização da reportagem. É a função de câmera, que é de captação realmente de imagens. Na sessão de redação de conteúdo, são redigidas as matérias para o nosso site. Lá também são feitos o Jornal Mural, o Boletim Eletrônico e o Bom Dia TRT, que chega todas as manhãs em seu e-mail corporativo. A sessão de redação, ela divulga notícias jurídicas, notícias de prestação de serviços, iniciativas e projetos, tanto do Tribunal quanto do Judiciário Nacional. E os textos seguem o manual de redação, que foi criado pela Secretaria. E esse manual orienta todas as sessões, não só as sessões de redação, como todas as outras, numa linguagem acessível, padronizada e com menos formalismo. A principal função da assessoria de imprensa é cuidar do relacionamento do regional com os veículos de comunicação e a sociedade. A sessão também gerencia as nossas mídias sociais, o Twitter e o Facebook. A assessoria de imprensa atua como um facilitador do trabalho do jornalista no contato com o nosso público interno. A gente dá dicas gerais de como conduzir uma entrevista, como falar para a TV, para a rádio. E a gente acompanha, principalmente, como foi publicada essa matéria. Em 2013, a gente teve um aumento de 80% de exposição do TRT2 na mídia. E esse é um reflexo do nosso trabalho. A cobertura fotográfica é uma das funções da sessão de fotografia e publicidade. Campanhas institucionais, programação visual e animações gráficas são outras atividades desenvolvidas aqui. Recentemente, a gente fez uns cartazes para informar o público da Zona Leste sobre a inauguração do novo fórum. Fizemos a campanha Rota de Fuga, que teve uma boa repercussão. A gente está na área da informação, né? E nós somos constantemente bombardeados por comunicação visual. O trabalhador está inserido nesse contexto e eu acho que nós temos que chegar até eles e não esperar que eles venham até nós. Na próxima reportagem da série Por Dentro do TRT2, você vai conhecer melhor o trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação. O que ela faz? Como ajuda no funcionamento do tribunal? Fique ligado no nosso canal interno no YouTube. Até lá!